Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei e não tinha dinheiro, mas te ensinei a minha parte, eu sei que eu fiz. Mãe, eu sei o quanto você lutou por mim. Lembra daquela noite que você passou sozinha chorando sem dormir? Cada humilhação que você teve que passar pra não deixar nada faltar na nossa mesa. Quando dava, trazia bolacha e que alegria imensa. Esses boys reclamando de barriga cheia, achando que sabe o que é passar dificuldade. Não sabe o que é passar fome grávida com duas crianças de 3 e 4 anos de idade. Magra, pálida, mas com a luta constante. Como diz Emicida, pra nós punk é quem amamenta enquanto enfrenta os tanques, a roupa suja e a vida sem amaciante. Dizendo que não tava com fome, mentindo só pra gente comer. E ela de estômago vazio. Você percebe como é ver o peso do mundo nas costas de uma mulher? Minha mãe lutava contra a depressão e contra o suicídio. E tudo que te impedia de cometer era o futuro dos seus filhos. E pai, onde você tava? Por que não quis me ter como filha? Nós passando fome e dificuldade e você enchendo o carrinho de compras da sua nova família. Minha primeira lembrança de pai quando eu era criança é ver minha mãe sentada, ensanguentada, em cima de uma cama. Você acha que é pouco? Ver quem era pra ser seu oró espancando sua mãe no soco. Eu queria falar de tudo, mas eu só tenho uns minutos. Eu queria terminar dizendo o quanto eu me orgulho de ser sua filha. Lutou e provou pro mundo que quem ama nunca abandona sua família. Inês Paim da Silva. É pra você essa poesia. É minha inspiração de lutar todo dia. E esse fato é indiscordável. Porque você, você é inexplicável.